Abuso, violência e covardia. Soldados da PM de São Paulo transformam batidas na periferia em sessões de terror, humilhação, agressões, extorsão, fuzilamento. As cenas exclusivas foram gravadas por um cinegrafista amador e revelam extrema crueldade contra cidadãos indefesos, suspeitos ou não. O Jornal Nacional adverte que as imagens são fortes, mas tem o dever de denunciar. A reportagem é de Marcelo Rezende. Município de Diadema, Grande São Paulo. Meia noite e sete minutos do dia três deste mês. Um pelotão da polícia militar do 22º Batalhão começa o que oficialmente seria uma operação de combate ao tráfico de drogas num depo da periferia. O carro é parado. Os ocupantes descem. São encostados na parede, mãos para o alto. Ninguém oferece resistência. Mesmo assim, o PM se irrita. O outro policial é mais violento. O PM parte para os outros homens e dá um soco nos lins de um deles. Meia noite e vinte. O boné para trás arma em punha. Esse PM lidera a violência. Mais um carro é parado. Os PMs abandonam os outros rapazes e correm para cima deste homem que tenta se explicar. Não adianta. Os homens da Brasília são liberados. Não fica testemunho. Os policiais militares escutam explicações e se irritam ainda mais. O PM Grandalhão chega. O rapaz passa a mão no rosto esbofeteado. Pouco depois, o PM Grandalhão vai com ele para trás de uma parede. A pancadaria não atrapalha a conversa dos PMs. Outro policial pega um cacetete e entrega ao PM Grandalhão. O cinegrafista amador consegue pegar parte da cena onde o PM Grandalhão espanca o homem. Mesmo diante da súplica do rapaz, o Grandalhão balança a cabeça e chama o parceiro. Que já está apontando a arma para o motorista de outro carro. Ele então caminha com naturalidade. Arma impunha. Trinta segundos depois, o tiro. E o silêncio. Toda a tortura demorou oito minutos. Grandalhão massageia o braço. O outro guarda a arma. Irving. É como se nada tivesse acontecido. Em nenhum momento os policiais acionam pelo rádio a central da PM para saber se os carros são roubados. Chega outro carro. O PM leva a mão à cintura onde guarda uma arma clandestina. O oficial jamais é usado. Mais uma pessoa, mais agressão. A fúria policial agora é contra o carro. O teto não resiste. A tinta é arrancada. O PM continua a descarregar sua violência. O policial que os companheiros chamam de Rambo carrega no peito três insígnias por cursos de especialização. Duas horas e vinte e oito minutos depois, ele e os outros policiais militares dão por terminada a operação. O pelotão com dez PMs usando carros novos voltaria dois dias depois. E uma nova face do crime seria revelada. A da corrupção. Para liberar as pessoas paradas no bloqueio, eles passaram a cobrar pedágio. Os policiais tomavam o dinheiro de quem eles consideravam suspeito. Meia noite e trinta e seis minutos do dia cinco. Rambo brinca com a arma. Coloca o pente. O primeiro homem. De camiseta e short. O PM conta o dinheiro do rapaz e guarda. É o pedágio. No dia seguinte a barreira é mais rigorosa. Como o soldado não tem como incriminar o dono do fuscavelho, ele então se vinga furando os dois pneus. A revista é ameaçadora. A arma coça a mão de Rambo. Daqui a pouco ele vai usá-la novamente. O gol é parado. Os três homens descem. Reparem no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. São onze horas e cinquenta e oito minutos. Rambo se aproxima. O suspeito tenta se explicar. Primeiro golpe de cacetete. Outro. Mais outro. E outro. O PM grandalhão pega o pé do rapaz. Torce. A pancadaria continua. O grandalhão agora dá com o cacetete no pé do rapaz. Em apenas três minutos, ele vai levar trinta e quatro pancadas. Mas o pior ainda está por vir. Espancados, eles entram no carro. O rapaz que estava com a agenda vai atrás. Quando tudo parecia ter terminado, Rambo calmamente entra em cena. Atira no carro. No fundo, outro atira também. Só que para o alto. Rambo completa o serviço com mais um tiro. Um dos tiros disparados pelo policial militar atingiu o rapaz que estava no banco de trás do carro. O mecânico Mário José Josino, que estava de férias e tinha ido visitar um amigo, foi levado pelos colegas para o hospital público de Diadema, onde morreu horas depois. O mecânico Mário José Josino, que estava de férias e tinha ido para o hospital público de Diadema, onde morreu horas depois. O mecânico Mário José Josino, que está de férias e tinha ido para o hospital público de Diadema, onde morreu horas depois.